Não sei se hoje há mais corrupção na República do que em outras épocas, mas a grita contra a corrupção é, sem dúvida, a maior em períodos de abertura política. Político hoje é quase sinônimo de contraventor. Eu escrevi essas frases em 1989, no último ano do governo Sarney. Se o país decola realmente em termos de crescimento econômico, se há algumas políticas que facilitem comprar casas, reduzir impostos, etc., eu creio que a classe média vai se acalmar e essa gritaria vai se reduzir. Acho que o núcleo da percepção da corrupção está neste grupo de classe média média, que é o quê? É o grupo que tem mais o que obedecer à lei, porque a maioria é assalariado, não tem muito o que fugir da lei, é amassacrado por impostos, paga planos de saúde elevados, tem uma educação pública de má qualidade, então realmente é o grupo que sofre mais, que menos pode escapar. Quando pode, escapa. Só nega impor de renda, quando pode, etc. Uma lei recente, o Código Nacional de Trânsito, é absolutamente perfeito, regula tudo. Isso teve um efeito durante alguns meses de reduzir os acidentes de trânsito. Um pouco, um mês depois, começou tudo de novo. Por quê? Não se pensa em implementação da lei e não se pensa em nada em relação a ele executar. Nenhuma preocupação com a operação, com os operadores, com treinar a polícia, etc. A legislação no Brasil, que é tão detalhada, que chega ao ponto de que eu duvido que um executivo honesto no Brasil saia do governo sem processo de se bater. Você tem um problema de 10, 15 reais em prestação de conta, você entra na dívida ativa, você entra como um criminoso. Então, é inviável ser, praticamente, agir, fazer qualquer coisa dentro dessa legislação. Então, é claro, cria-se imediatamente um círculo vicioso. Quer dizer, uma legislação exagerada leva à tentativa de bolar a legislação, que leva a mais legislação, que vai... Na década de 50, o Brasil ainda tinha mais ou menos 60% da população rural. Não, 70 a 2 mil, 97 milhões de brasileiros saíram dessa situação, do campo para as cidades. Ora, essas pessoas saem lá de uma situação daquela em que a lei para eles não é, é a lei privada. E, de outro lado, eles não têm, mesmo que eles fossem protegidos da lei do Estado pelo senhor proprietário, eles não viam o outro lado da lei, isto é, a lei como garantidora de direitos. Pedir a essas pessoas que tenham respeito pela lei, medo pode até ter, mas tem medo não da lei, mas do agente da lei. E ter respeito pela lei, isto é, aí que entra o civismo, as pessoas têm que ter medo, mas também têm que ter respeito. Não tem como, isso não passaram por essa escola. A postura moralista do PT antes da lei, o PT AP, quer dizer, o PT antes do poder, esse que o Brizola chamava de o denismo de macacão, realmente era um acidente, porque a postura mais normal do PT é essa. O importante é a política social, vamos fazer a política social em favor dos excluídos, etc, etc. Os instrumentos são secundários. Correção, acho que não é parte do sistema, do núcleo do sistema. Primeiro, fugir do denismo, isto é, da postura moralista que coloca no caráter individual a culpa pela transgressão. Segundo, fugir ao fatalismo, isto é, a postura de que nada pode ser feito em nosso país com a população que temos. Quer dizer, não temos um DNA assim, não temos DNA nenhum. Evitar o cinismo pragmático do relaxa e rouba. Entender que o fenômeno da transgressão de natureza histórica e sociológica como tal não é solucionável a custo-praço, mas é solucionável. Acabar com o foro especial, com prisão especial, não permitir candidatura de pessoas indiciadas, reformas do código de processo, agilização da justiça. Bom, alguém vai levantar, sim, mas quem vai fazer essas reformas vai prejudicar a eles próprios, né? Quer dizer, como é que os congressistas vão votar isso, etc. Aí, eu não, eu realmente não tenho resposta, mas enfim, é possível, via medidas menos polêmicas, etc. Outros países já fizeram isso. Então, a gente pode fazer, sem dúvida isso. Outros países já fizeram isso.